O NOEL SOGUR SUBIU! VOLTO! VOLTO! Ai que boa parada! Pra foto! Vento Sudoeste chegando! A 18 Norte! Quadrante Sudoeste! Vento de vento! Pela cidade do vento! 18 Norte chegando! Quando a maré subir, se a maré subir chove! Depende da maré! Chora com a maré! Por que vai parar ali? Eu não aguento mais parar fora! Chegamos! Chegamos! Uhuuu! Hohohohohoho! Hohohohoho! Hohohohoho! Tchau! 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 Tchau!